O governo publica edital para a construção de mais de 30 mil cisternas de placas no semiárido nordestino. Soja puxa as exportações do agronegócio brasileiro. Bolsistas do Ciências Sem Fronteiras vão estagiar na NASA. E você vai ver também nessa edição do NBR Notícias. Obras do parque em rodovia já somam mais de 6.800 quilômetros em todo o país. O NBR Notícias está no ar. Olá, boa noite. Rodovia sem buracos, sinalizada e duplicada, representa economia de combustível e de tempo nas estradas. Sem falar na melhoria da segurança dos viajantes. Um levantamento da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento mostra que em 2011 ampliou a área em obras de construção, empavimentação e duplicação. Acompanhe na reportagem de Carolina Monteiro. Para os motoristas que passam aqui pela BR-070, próximo a Aguas Lindas, em Goiás, o Programa de Aceleração do Crescimento representa estradas sem buracos, com pistas duplicadas e sinalizadas. Aqui para a Aguas Lindas foi uma das maiores coisas que aconteceu. Antigamente aqui, Deus me diga, que era um caos essa pista aqui. Agora, depois que duplicou ela aí, melhorou muito, bastante, praticamente quase 100%. No ano passado, quase 630 quilômetros de obras de rodovias foram concluídas. Já outros 746 quilômetros começaram a receber melhorias. No total, o PAC-2 conta com mais de 6.800 quilômetros de obras. 67% são trechos em construção ou empavimentação. O restante, 33%, são rodovias que vão ser duplicadas. Além de trazer mais segurança para os motoristas, as rodovias que passaram por melhorias ou foram construídas também representam ganho para a economia do país. À medida que eu avanço investindo na qualidade, na melhoria, de certa forma encurtando distâncias, eu permito a que o ganho seja distribuído em todas as classes sociais. Eu amplio a chance de uma pessoa humilde usufruir dos mesmos benefícios que uma pessoa de posse tem a usufruir em qualquer tempo. Apesar das obras dependerem das condições climáticas, como as chuvas, o governo avalia bem o cronograma. Devemos ter um avanço de obras, duplicação e adequação. Provavelmente, consigamos avançar mais cerca de uns 400 quilômetros, talvez 500. Devemos ficar próximo de concluir série de rodovias que estamos pavimentando. Lembro aqui que os destaques com relação principalmente à região amazônica e algumas rodovias na região sudeste, são rodovias que nós estamos pavimentando. Então, isso aí certamente teremos um avanço significativo. As exportações do agronegócio brasileiro em fevereiro totalizaram cerca de 6 bilhões de dólares, quase 12% a mais que o mesmo mês de 2011. O resultado da balança comercial do agronegócio, divulgado essa semana pelo Ministério da Agricultura, mostra que o setor do agronegócio que mais contribuiu para o aumento das vendas externas em fevereiro foi o complexo soja, grão, farelo e óleo. Outros segmentos exportadores com destaque no mês passado foram as carnes, o complexo sucro-alcooleiro, os produtos florestais e o café. Quanto ao destino das exportações do agronegócio, houve aumento considerável para a Ásia, União Europeia e África. Na análise por país, destaca-se o forte crescimento das exportações para a China, mais de 170%, o que possibilitou a participação chinesa chegar a 11% do total das exportações em fevereiro deste ano. A Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil, com mais de 2 milhões de sacas ao ano, atrás de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Recentemente, o Ministério da Agricultura participou de um encontro nacional sobre o agronegócio do café em Salvador. A repórter Priscila Machado conversou com o diretor do Departamento do Café do Ministério da Agricultura, que fez um balanço do seminário. No encontro, foram discutidos temas como combate a pragas e doenças e melhoramento genético do café. O que tem propiciado que o Brasil tenha avançado na produção de café? Olha, nós estamos comemorando esse ano 15 anos da Embrapa Café. A Embrapa Café congrega mais de 70 órgãos de entidades de pesquisa no Brasil e hoje nós temos aí um trabalho de desenvolvimento genético e um desenvolvimento foliar muito grande, onde a Embrapa, em diversas áreas da produção, seja no Espírito Santo, Minas Gerais, nós conseguimos ganhos muito importantes. O Iapar, no Paraná, por exemplo, conseguiu um aumento de produtividade média dos cafezais, de 17 para 23 sacas por hectare. E em todos os estados, como em Minas Gerais, na Bahia, no Espírito Santo, através do Incapera, é um trabalho muito forte que a Embrapa Café está fazendo para desenvolver e melhorar tanto a qualidade quanto a produção, a produtividade. Com relação à qualidade do grão do café, o que a gente já pode dizer? Olha, nós temos vários concursos nacionais sobre qualidade de café e o nosso café cada vez mais está sendo visto por todos os países do mundo como um bom blend para mistura, porque antigamente o café brasileiro não tinha essa venda de qualidade. Então, o café do Brasil hoje, a gente fala cafés do Brasil, é um café de qualidade que faz parte de quase todos os blends do mundo. E esse é o respeito que nós estamos tendo, tanto no café natural, que é o nosso café, e um café que é trabalhado em diversas regiões, nas montanhas, tem diversas especiarias como o café, hoje, na mesa do consumidor. E o que é preciso para o Brasil conquistar ainda mais espaço no mercado internacional do café? Olha, eu estive agora a semana passada na OIC e o que a gente vê ali? São 70, mais de 70 países representados. O Brasil hoje tem na OIC o diretor executivo da OIC e nós temos lá um trabalho muito forte da diplomacia brasileira, através do nosso embaixador Pintagama, fazendo com que o Brasil seja visto e respeitado por todos os países, tanto o país consumidor como o país produtor. Então, nós estamos hoje, assinamos um convênio de parceria através da ABC, a ABC Associação Brasileira de Cooperação, que nós vamos ajudar e dar cooperação para os países em desenvolvimento. O Brasil está assumindo no mundo uma posição de liderança. Ele é o primeiro produtor do mundo, então, nós temos esse papel a cumprir. Muito obrigada pela entrevista. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador de café e, segundo a estimativa do Ministério da Agricultura, deve, em breve, ultrapassar os Estados Unidos como o maior consumidor de café. Voltamos ao estúdio. Os 11 estados que fazem fronteira com países da América do Sul vão poder apresentar propostas ao governo federal para receberem recursos para a área de segurança pública. Os estados podem utilizar os R$ 150 milhões do Plano Estratégico de Fronteiras. O dinheiro pode ser usado na estruturação de unidades de fronteira ou de polícias rodoviárias estaduais, em vias fluviais, inovações tecnológicas dos postos de fiscalização. A meta é reduzir os crimes das fronteiras. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Lançada pelo Ministério da Justiça, a campanha Não se Engane. O objetivo é alertar os pais sobre a influência que os programas de TV podem ter na formação das crianças. A campanha reforça que a classificação indicativa ajuda os pais, pois é uma forma de selecionar os programas que os pequenos assistem. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão receber mais de R$ 700 milhões de reais para ajudar na comercialização do produto. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do país, o que corresponde a 65% da produção nacional do grão. Lançada pelo Ministério da Pesca, é uma ferramenta online de pesquisa. O objetivo é saber quantas escolas públicas no país incluem regularmente o consumo de peixe no cardápio da merenda escolar. Mais de 500 fiscais da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, fazem inspeção de pilotos e aeronaves em todo o país para garantir a segurança dos voos. Desde o início do ano, o trabalho foi intensificado nos estados do Pará e Amazonas, onde foram registrados seis acidentes aeronáuticos no mês passado. O Programa Nacional de Educação do Campo, Pronacampo, vai oferecer apoio técnico e financeiro para a implementação da política de educação do campo. O programa foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff e, por ano, até 2014, deve investir quase R$ 2 bilhões nas ações em todo o país. Durante a cerimônia de posse da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as empresas que exploram o petróleo devem agir com responsabilidade. No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou do anúncio de investimentos na área de mobilidade urbana. A obra é chamada de Transcarioca. As próteses de silicone para implantes mamários vão passar por testes em laboratórios credenciados pelo Inmetro. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para orientar o trabalho de profissionais que atuam na área social como população de rua, o governo federal lançou três cartilhas. De forma didática, as publicações trazem informações para apoiar estados e municípios no planejamento e implantação de ações para o público em maior vulnerabilidade. O rendimento médio dos trabalhadores bateu recorde em fevereiro. Foi de R$ 1.699,70. E a taxa de desemprego para o mês foi a menor da última década. Em comparação com fevereiro de 2011, houve queda de 0,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. A criação de um modelo de desenvolvimento sustentável e o papel da educação dos jovens nesse processo foi assunto de um encontro aqui em Brasília. A Secretaria-Geral da Presidência, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, promoveu o evento, chamado Diálogos Sociais, rumo a Rio Mais 20. Mais investimentos para acelerar o crescimento da economia. Um grupo formado pelos maiores empresários do Brasil se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff. Eles firmaram o compromisso de reforçar o apoio à indústria nacional. Os setores da construção civil e do comércio foram os que mais contribuíram para o aumento nos saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em 2011. Uma arrecadação recorde que superou 72 bilhões de reais. Os gastos de turistas internacionais em visita ao Brasil aumentaram em fevereiro. A receita do segundo mês do ano foi de 617 milhões de dólares. Um recorde para o período. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Benin. O encontro foi no Palácio do Planalto. Os chefes de Estado conversaram sobre investimentos nos dois países que, no ano passado, movimentaram mais de 130 milhões em comércio. 133 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura serão investidos em programas culturais este ano. Do total, 62 milhões vão ser destinados a convênios com estados e municípios. O repórter Paulo La Salva conversou com o secretário executivo do Ministério da Cultura e tem as informações. O Fundo Nacional de Cultura já destinou, neste ano, 133 milhões de reais para projetos em todo o país. Deste valor, 62 milhões de reais vão ser a partir de convênios com estados e municípios. Quem vai dar mais detalhes de como esses recursos vão ser distribuídos entre os diferentes projetos do Ministério da Cultura é o secretário executivo, Vitor Ortiz. Secretário, como que vai ser essa divisão dos 133 milhões de reais neste ano no Fundo Nacional de Cultura em termos de projetos? Alguns vão ter prioridade em relação a outros? Os projetos são das mais diferentes áreas de atuação do Ministério da Cultura, da área do livro, da área das artes, da área do patrimônio histórico. São de diferentes áreas, todas as áreas de atuação. Mas, certamente, alguns programas, como, por exemplo, o programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura, têm prioridade na pauta de investimento do Ministério. Nós estamos fazendo já a liberação de cerca de 44 milhões de reais para o programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura e ainda temos outros investimentos, como, por exemplo, na área do patrimônio cultural, 16 milhões e 900 que serão investidos na recuperação, na restauração de 57 imóveis tombados na área do Pelourinho em Salvador. E por que esse investimento, essa prioridade em relação aos pontos de cultura? É um dos programas prioritários, mas outros programas também são bastante valorizados nos investimentos do fundo. Por exemplo, nós vamos ter cerca de 10 milhões de reais investidos no programa Criativa Biro, que vai instalar escritórios de apoio aos empreendedores culturais nas 10 cidades-sedes da Copa ainda, já em 2012, ainda este ano, com estes recursos. E temos também outros programas, como os microprojetos da Bacia do Rio San Francisco, que chegam, chegarão ainda este ano a 500 cidades na Bacia do San Francisco, beneficiando com até 15 mil reais projetos que já estão em andamento, que são culturais de diferentes áreas neste contexto geográfico do país. Agora, os jovens também são outra prioridade do Ministério neste ano, em relação a projetos, né? Quais são mais voltados para os jovens, além deste da Bacia do Rio San Francisco, que tem os jovens como foco? Além deste da Bacia do Rio San Francisco, que a prioridade é para empreendimentos liderados por jovens na faixa entre 17 e 29 anos, nós temos o programa Agente de Cultura Negra, que pretende formar 10 núcleos de formação de agentes culturais que trabalham com o tema da cultura negra, né? E também temos outros programas, como por exemplo, que já está aberto, o edital da juventude, que pretende formar jovens agentes de cultura para atuar nas periferias e que é um dos programas mais democráticos, vamos dizer assim, que o Ministério desenvolve e que realmente tem uma importância, uma relevância bastante grande. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos ao estúdio. Um grupo de sete estudantes selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras na modalidade de graduação sanduíche para os Estados Unidos vai fazer o estágio de verão na Agência Espacial Americana, NASA. O Ciências Sem Fronteiras, responsável pelo intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação e da modalidade internacional, prevê a concessão de mais de 100 mil bolsas de estudo no exterior em quatro anos. O programa é uma parceria dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. As instituições de ensino superior que participam do programa Universidade para Todos, ProUni, e que ainda possuem vagas para o primeiro semestre deste ano, podem abrir processo seletivo a partir desta segunda-feira. Os estudantes interessados precisam atender aos critérios exigidos pelo programa em relação à renda e à escolaridade. As bolsas do ProUni são concedidas a estudantes que tenham renda familiar por pessoa de até... de a partir de um salário mínimo e meio e tenham cursado o ensino médio em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral. O governo vai repassar mais de 68 milhões de reais para a construção de cerca de 31 mil cisternas de placas. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e do programa Água para Todos, que tem a meta de incluir a universalização do acesso à água para 750 mil famílias na região do semiárido. Com a implantação das cisternas de placa, que é um reservatório protegido que permite o armazenamento da água da chuva para consumo humano, o objetivo é garantir o acesso à água para famílias pobres que vivem principalmente na área rural. O edital, que está na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, convoca entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na construção de cisternas de placas para a população de baixa renda. As entidades têm até 27 de março, a próxima terça-feira, para enviar a documentação necessária e pedir credenciamento. No dia 29 deste mês, sai o resultado das entidades aptas a apresentarem propostas. A data provável para a celebração do convênio é 21 de maio. Os correntistas da Caixa Econômica Federal não poderão usar o caixa eletrônico nem efetuar qualquer tipo de serviço pela internet na madrugada deste domingo, dia 25. É que a Caixa vai suspender por algumas horas o acesso aos terminais de atendimento e às transações no site do banco. A pausa será de 1 às 4 da manhã. De acordo com a Caixa, as interrupções são para melhorar a infraestrutura de tecnologia do banco e a suspensão dos serviços eletrônicos não vai afetar as operações com cartões de crédito e de débito. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho